Estou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no três, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos aços pra ela que o coração congelou Eu vou rimando na voz, sem caixa e sem microfone Mas eu mostro que o meu freestyle aqui consome Sério, mano, não acelera e nem pare Mas você tem dread, mas não represento os ratafari É fácil, porque eu vou fazendo na levada O maluco vai tentar comigo e não arruma nada Sabe como ele se contradiz? Tem o dread embaixo, mas usa a touca que esconde a raiz Você tenta comigo, mas nunca anima o baile Sem maldade, mano, eu vou fazendo o meu versado Agora o nosso nível nunca é comparado Eu vou te cortar no meio e vou repartir Porque na sua bag eu levo os pedaços Mata ele, mata ele, mata ele Vai água suja! Suja, mulher, o bicho não é suja Suja não Ou, 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 ou Você é veneno, eu sou água, vamos ver quem traz a vida Mas você tá ligado, sou cristalheiro E nas ideias eu sou guerreiro Mas nas ideias você paga de vacilão Rastafari não é cabelo, é ter um bom coração Só pra você ver que nem Judas te acuda Só que nós é vida louca, é visão tomé das letras Onde você se perde no triângulo da bermuda Mas você tá ligado, na rima identifica Você pode ir até pra Miami Só que sua cota nunca que vai ser rica Vamos lá Barulho pra lá assim, mandou Felipe Água suja Boa zero, água suja, certo, o tremino começa Vai que vai Jogando pro alto geral e familiar Vamos lá, quem tá vindo nessa porra Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue Aê, aê, satisfação chegar aqui E pode pai, eu tô rimando até com o free Só que meu mano, hoje cê tá pra iludir Minha raça resiste, 2019 Já deu sua data limite Aê, cê tá ligado, eu vou mandando E o hip hop nas ideias sempre encaixando Você é o trilipe, só rima no trap Mas aê, ideologia não é pra mulher que representa até a rua Cê tá ligado, o outro fica na sua Eu vou mandando ir, aqui é nóis Você é da capital, então abaixa a cabeça Porque desde criança eu aprendi interior tem voz Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aê Ei, ei, ei Você fala sem saber Porque agora eu mando bem Não sabe de onde eu venho Franco da rocha interior também Marroco, eu represento minha raiz Só que você tenta comigo e agora se contradiz Sem malda de meu mano, agora eu vou fazendo Você é cópia e nunca vai passar de xerox Só rimo no trap, que que cê tá falando, moleque? Eu sou underground até no beatbox Porque eu vou fazendo agora, levada Você tenta comigo, agora é piada Cê tá ligado agora nesse enredo A sorte é que é bum-bap Porque se caldo trap, cê fica com medo É fácil porque a gente se apanha na batida Agora a sua rima que é esquecida Sem malda de meu mano, agora demora Da hora seu bom coração que vai sair de dentro pra fora Terceiro! 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 Mata ele Vem pra trás aqui, família, vocês estão muito perto da câmera Vem pra trás! Vem pra trás some! Vem pra trás! Vem pra trás, vem pra trás! O que começa? Água suja começa! Éばcade volta! grita tudo dois, quem que é o terceiro round de sanguinário grita sangue sangue derruba o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? sangue derruba o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? sangue falou de frango da rocha, só pra você ver que nós aumenta a pupila nós é da estrada, caminho até longa, em cada rocha, em cada rocha vou pichando o cão fila aham, você vai pichar o cão fila, pensa que anda e volta, você é o curupira maluco, eu vou fazendo na cultura, porque você não aguenta e sem maldade nunca atura isso mesmo, falou de curupira, só pra você ver que agora nós vai estanca até os muros é o curupira, eu rimo curupira, mas cê tá ligado, anda pra trás pensando no futuro quando pira, eu represento o flow corre, só que o seu felipe tá no beat quando vê o flow boy sério, você não entende a minha rima, porque sem maldade nem o sus te socorre nem o sus te socorre, mas cê tá ligado que o rap mata e morre falou de flori, cultura travei, mas pode pá, eu sou fistaleiro cê fala de cultura, cultura branca, onde o senhor matou o menor pastoreiro maluco, isso é batalha, eu veio aqui pra improvisar teve que estender um verso pra falar o que tinha que falar sem maldade mano, agora no argumento, cmc é responsa, encaixa no beat no tempo eu encaixo no beat no tempo, rima eu contemplo, você falou de beat, eu te matou agora o rap na união, agora cê revigora, pode pá, cê se fudeu, o rap só vai ser união quando o risco na se fideu ae meu mano, você não entendeu o que eu tava te explicando porque até agora só fez média pra padeia, falou do beat e do flow e esqueceu da suas ideias palmas pra essa batalha palmas pra essa batalha barilho para as rimas do Agua Suja Felipe Felipe, próxima fase, palmas pro Agua Suja em primeira vez